E aí E aí E aí E aí E aí E aí ó aqui ó em casa de aqui é o pé de Guabiraba né aí pessoal que não conhece ó essa aqui é uma frutinha muito gostosa muito boa nós achamos aqui no terreno ó é difícil é difícil o pé da Guabiraba né é aí ó só existe mais fora nos interiores aqui é um besouro brilhante pessoal ó ele já se armou viu ele se armou que eu peguei na folha gostando do cheiro da flor Seu Didi as pernas dele tem umas pontas assim tipo espinho sabe ele se armou para mim pegar é se armou é porque ele tá gostando muito da fruta aí ele não quer sair né tá gostando muito da fruta que é muito bom Guabiraba chamado né E esses três aqui Seu Didi ó o que que o senhor acha aqui é só o que eu acho esses três aqui que eles estão gostando muito do namoro deles olha aí é e ninguém pode muito incomodar o namoro deles não que eles estão gostando e nós estamos olhando para o namoro dele é é muito brilhoso muito brilhoso é muito bonito é e é muito importante a gente ver um negócio isso aqui né que nunca ninguém viu né é e a cor deles é uma cor que a gente não costuma ver né cor que nunca ninguém viu é é o namoro brilhante aí viu brilhante se todo namoro fosse brilhante de jeito todo gostava do namorinho desse aqui é um namoro muito bom pessoal para o besourozinho e ver o que eles estão vivendo aí é uma coisa muito bonita são três besouros vocês estão dando para entender mas tem mais de um pézinho Guabiraba um pé de Guabiraba que é importante demais e uma flor muito cheirosa né cheirosa Guabiraba é difícil no lugar desse aqui e eu tô me admirando e dá num terreno desse né verdade só existe mais para o interior só Guabiraba né não é cheiroso aí Joaquim é coisa mais linda olha a flor tá continuando já dando né e já vão dar esse ano já vão dar fruta hein e a fruta dele é tão gostosa que é demais é doce né eu no meu interior quando eu morava para aquele lado ali de Corvo da Volta a gente saia por mato era tanta Guabiraba no nas estradas que a gente andava ali era novidade muito boa da gente pegar aquela Guabiraba a gente comer que a gente gostava muito né eu gosto de eu saí era no mato procurando com a vasilha eu nunca mais eu nunca mais vi a Guabiraba que ficou mais difícil né difícil e quem mora na rua não tem como encontrar Guabiraba aí hoje cheguei para encontrar aqui né nesse com certeza pertinho aqui do seu verilce a gente morria doido e não sabia que para ter essa daí eu era rancato era sabia o que era não fosse capim na rancada eu não sabia o que era aqui o pé de seriguela baixíssimo de já tá cheio de fruta ó esse pezinho aqui é novo um metro de altura ele dá um metinho de altura ele foi plantar há pouco tempo cheio de seriguela já é muito ligeiro o pé de seriguela hoje em dia tudo tá ligeiro tudo que você plantar é tá tudo desmoldado tudo desmoldado os tempos tudo muda né tudo muda nos fim das eras né tudo muda você já planta o bichinho deixa aqui cortado já planta ele já começa a soltar a florzinha para dar né mesmo ano já começa a dar mesmo ano já dá nós vamos ali para cá se eu ver isso olha como é que tá lá tem um rapaz lá trabalhando na cacimba é nada você peleja para criar alguma coisa não pode é porque o bicho sai para fora e aí acontece o carro atropelar né verdade o bichinho sai para fora até a gente mesmo é um perigo é sair no bico daquele muito estreito é perigoso demais e aqui é muita tranquilidade né todo cuidado é pouco né é eu vou levar o seu de dia aqui para visitar a dona Tatiana ver se ela tá em casa aproveitar que nós estamos aqui no deserto e ver se a dona Tatiana tá em casa a coisa é tudo organizado né aqui ó a casinha da irmã da da irmã da dona Tatiana aí outro caçimbão ali vamos dar uma olhada nossa meio curioso mesmo vamos lá vamos curiar aqui se esse caçimbão deu água é vamos lá é isso aí pessoal trouxemos um rapaz para trabalhar ali e está fechado ah não consegui consegui embora os terrenos aqui são bom viu plano né é plano é aí ó aqui o dono deste lote botou o cajueiro precoce já tá até florando nós é baixinho né corra mais linda feijão você no rio feijão você passou por um feijão no rio foi olha olha o feijãozinho as vaginas já estão bastante engraçando eita meu deus que corra linda tem água tem água mesmo não é água de chuva não é água dele mesmo rapaz que água bonita só o leite só o leite aqui é água mesmo que vem do olho d'água aí tá acesa aqui acontece o carro carro com a simãozinho deixa aqui aí ele não bota os anel dentro aí acontece em tupi tupio é acontece tupio com a simão aí acontece só perder tem o trabalho de carro e tem o trabalho de tupio é tupio né não é muito razão aí não e dá muito fica cuidado rogação dessa barreira pode cair com você aí é olha pessoal é fundo agora esse aqui já deu mais errado esse aqui é só pedra d'água é é pedra aqui é pedra d'água pedra d'água é muito palmo dele é não e saquei ele ele está aqui eu acho que dá uns três metros e meio é nessa dia a pessoa tem trabalho para colocar um caçibãozinho desse aqui pessoal e aí acontece entre a chuva enterrar o caçibão é aí vai ter outro trabalho para tirar porque não colocou as manilhas logo né não colocou as manilhas acontece perder que ele vai abrir mais é ele vai abrir mais o caçibão ele não vai ficar tudo rindo assim não isso aqui nós chamamos de jurubeba né jurubeba nós chamamos de jurubeba jurubeba é uma cachaça que aqueles velhos bebiam jurubeba isso aqui faz cachaça é vinho é tipo vinho vinho jurubeba né vinho jurubeba existe essa palavra aí do é uma vitamina danada é não mas essa foi aqui não tem vitamina não que ela é bebeda se comer ela é a frutinha dela né é a frutinha é mas essa fruta não come 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 rapaz só se você está dizendo que eu saio com medo eu não como não eu também não tenho coragem não isso aqui não pode não isso aqui é amarga é amargosa é cadê a frutinha vai experimentando logo ela ai para a gente não tem fruta aqui não tem essa fruta vai experimentando a bicha ai mastigando essa aqui é a fruta o Renan ai comeu está comendo comeu rapaz eu não estou acreditando não eu sei que quem come isso aqui é morcego 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 eu já vi que come viu o Renan é morcego agora viu é só morcego mesmo aonde tem morcego a gente acha isso aqui aonde tem morada de morcego a gente acha isso aqui eles levam é a jurubeba chamada a jurubeba é isso ai pessoal fazendo aqui um videozinho para vocês aqui mostrando aqui a a localidade aqui onde dona Tatiana mora vamos lá conhecer a mulher né seu tio vamos lá conhecer dona Tatiana de perto o senhor já viu ela pessoalmente já não eu não cheguei a ver ela não não né só nos vídeos só nos vídeos que eu vi pronto sim vamos conhecer dona Tatiana de perto é ele botou uma lona aqui acho que é para não molhar a porta né a chuva dona Tatiana bom dia bom dia trouxe essa estrela aqui para ali conhecer tá certo ao vivo ao vivo e a coxa também né a gente também de vocês é ai eu ficava olhando ai e não sabia nem quem era né aham não sabia quem era também chegou a saber quem era né é hoje eu estou conhecendo é ao vivo né tá aqui na minha casa vamos entrar vocês quiser entrar estamos aqui só de passagem mesmo nós viemos estamos trabalhando no caspão do seu verilso é eu trouxe ele para conhecer a senhora e o homem tinha dado uma desaparecida para a noite também né era aqui também tudo caiu aquela gripe todo mundo pegou todo mundo mas mesmo assim ele doente a gente estava botando água mesmo assim porque aqui é difícil né é e o seu bio o bio foi resolver o negócio da energia foi foi resolver o negócio da energia pronto porque botaram ali né os postes tu viu Tatiana sim vi ai botaram ali ai ele disse que fosse logo fazer o negócio né o pedido pedido que fosse lá e demorasse uns seis uns três ai eles iam olhar aqui como é fazer o projeto pronto para poder puxar os postes para cá fazer uma extensão de rede para cá né é porque essa é melhor né tá certo é a quantidade de casa né para poder puxar um poste da água então estou com os casos que tinham para cá né hum tem uns cinco casas já dá para botar ainda não dá então tá ótimo excelente é a gente a água mesmo não é agora não o que quiser né custa a água vai custar né mas você pega a água aonde aqui pega lá embaixo ele sabe onde é o cacimbão é e aquela cacimba ali tá cheia viu tá tá cheia desabou a água aqui é mais rasa aham a barreira até desabou foi tanta água tem água tem água tem água pôr embora o sol tá quente é as crianças tá bem né doutor Tatiana tá tá tudo bem graças a Deus tá tudo bem depois nós vem aí viu a noite vai voltar aí com a minha esposa para a gente trazer umas coisas para a senhora tá certo eu tava meio caída mas eu me levantei mas tem que se levantar mesmo né tem que se levantar mesmo porque a gente ficar deitada aqui vai guardando a doença não pode não ai fica eu não guardando a doença a pessoa tem que tomar todo tipo ai eu não comprei remédio de farmácia não meu filho tomar era remédio do mato mesmo não posso não mas tava tomando remédio do mato tem que botar o menino para fora é eu tava tomando remédio do mato tava nem ligando não eu queria ficar era bom que é ou tosse ruim é tosse que doia tudo por dentro é bom é limãozinho né é limão com mel de italiano que eu tava tomando é o chá é tem muita gente usando aham o cházinho é bom o chá eu dei marra com a mulher que eu não caia e eu dei marra com a mulher que não caia quando o povo deu a mãe ficaria na rede ela disse ó gente teimoso é pra tá caido mesmo na rede eu digo bom não vou teimar mais com você mais não é ele não fica deitado não tá aqui de casa não é não quero teimar mais com você agora tudo que eu sei de ser eu vou aconhar você tá bom talvez Põe embora lá, meu querido Muito obrigado por a visita Quando quiser voltar pra beber um cafezinho Tá certo Até breve, Dona Tatiana Tá bom, até breve, viu Um abraço Valeu De nada Vamos lá Vamos voltar pro trabalho Tchau Tchau